Música Senhoras e senhores, ao darmos início a este solitário, nos solicitamos a rebeleza de todos que mantenham seus celulares desligados por um modo silencioso. Muito grato pela atenção. Pela graça de Deus, estamos todos reunidos neste recinto para a cerimônia de conclusão do curso técnico subsequente em manutenção de suporte e informática das turmas pioneiras 2009.2 por dia e noite, 2010.1. do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campos Princesa Isabel. Após pouco mais de dois anos e meio de funcionamento, o curso do Campos Princesa Isabel, como sabemos, ainda funciona em instalações provisórias, portanto, com dificuldades estruturais, temos muito orgulho em poder formar nossas primeiras turmas do curso subsequente em manutenção de suporte e informática, que representa uma vitória para todos que fazem parte do IFBB, pois, atendendo aos anseios da comunidade, topamos o desafio de iniciar as atividades didáctico-pedagógicas para gerar a oportunidade de formação educativa e profissional antes mesmo da condição de estrutura adequada para esse fim, demonstrando que, nesse contexto, somos todos vencedores. Neste momento, solicitamos a todos os presentes que ele pegue, receba, com calorosos aplausos, informando-se às turmas do curso técnico-subsecretário de manutenção de suporte e informática do IFBB, Campos Princesa Isabel. Turma 2009.2, turma amanhã! Turma 2009.2, turma da noite! A formação técnica profissional, além de ser perigida e necessidade na atualidade, é um ato educativo dos mais expressivos para a formação do caráter e para a inserção do mercado de trabalho nesse mundo marcado pela competitividade. Como diria Paulo Freire, a educação precisa de sentido e significado para fazer a diferença. Concluímos, finalmente chegou o seu dia. Por ele, valeu cada aula, cada momento que vocês passaram até a sua enviada formatura. Muitos objetivos foram alcançados e desejos foram realizados. Mas isso tudo é apenas um começo, porque certamente existe ainda muitos desafios e obstáculos a serem transpostas em suas vidas profissionais. Muitas oportunidades virão, e com elas, mais realizações. Todos os preciosos momentos que vivenciaram conosco, esperamos que sejam guardados em suas memórias e que cada registro dessas experiências diferenciais e de profícua aprendizagem sejam contributos para as suas realizações. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campos Princesa Isabel, orgulha-se em ter feito parte desse processo e torce por um reencontro. Parabéns, técnicos em proteção e suporte informático à turma 2012. vocês fizeram por merecer essa conquista, que ela represente significativo papel na dinâmica de suas vidas. Desejamos sucesso para todos e todas. Muito obrigado por tudo. Senhoras e senhores, o juramento é um ato protocolar de grande importância é, neste momento, que o concluído ratificará seu compromisso no exercício de sua profissão perante a sociedade. Assim sendo, o Ceremonial anuncia e convida a aluna concluída do curso técnico subsequente em proteção e suporte informático, Lígia Roberta Ferreira de Andrade, para que de pé com o braço direito estendido na horizontal para a frente, mão espalmada para baixo, possa proferir o juramento. Só que citamos que a mesa diretora fique de pé e que os concluídos também se coloquem de pé, com o braço direito estendido na horizontal para a frente, mão espalmada para baixo, repetindo em um e com o juramento. Boa noite a todos. Proveito. Exercei minha profissão. Fiel e honrosamente. Sendo sempre fiel. aos preceitos da humanidade, da caridade e da ciência, usando todo o conhecimento, científico e técnico adquirido para solucionar problemas e elevar a criatura humana em todo o meu país. Assim prometo. Assim prometo. os concluídos do curso por delegação própria escolheram um aluno para representá-los neste discurso formal. Temos a honra de convidar para ocupar a tribuna o concluído Anderson de Souza Maia para em seu nome e na representação de todos os concluídos proferir o discurso acadêmico. Boa noite a todos. Boa noite. É o senhor convidou de novo a gente. Aplaudo o saludo a todos da mesa. É com muito honra que nós formandos e o curso técnico e informática recebemos todos os presentes nesta cerimônia para compartilhar com o nosso amigo inteiro. Quero, antes de mais nada, fazer uma pergunta para que todos possamos se sentir. Nós, merecemos realmente estar aqui hoje? Começamos o curso em junho de 2009. Foram dois anos e meio do meu discurso. Assim, então, a difícil tarefa de ser a primeira turma do nosso curso. Tarefa essa que nós nem podíamos imaginar como seria tão árdua. Quem é que nós se lembra de quantas vezes juntamos de sábado? Quantas vezes dizemos que tivemos que juntar turmas? Quantas e quantas vezes juntamos de professores? Quantas vezes nos reunimos com o diretor Marcos Ordônio ouvíamos e confiávamos nele quando diziam que ele conseguia melhorar? Que professores estavam chegando e tudo mais? Confiamos nele porque sentíamos segurança de tudo o que falavam e enxergávamos nos seus olhos o esforço feito por ele para que tudo isso se tornasse realidade. Quantos colegas nossos ficaram a ver o caminho para ser um pouco mais exato mais da metade da turma que ficou é por isso e por muito mais que afim com toda a minha força que merecemos sim estar aqui hoje. A gente tem também que agradecer e prestar homenagem a todos que contribuíam para o nosso sucesso aos nossos pais os pais desde o nosso nascimento vêm nos ensinando apoiando e incentivando em todos os momentos difíceis da nossa vida. Qual a mãe ou o pai que esteja no nosso presente aqui hoje vai estar mais orgulhoso de cada um de nós. Agradecer e homenagear aos nossos mestres os quais os estudos pediam com grande empenho e dedicação todo o conhecimento possível formando não só profissionais e sim exatantes que tenham certeza de não honrar os ensinamentos a nós conferentes. agradeço e parabenizo a todos os funcionários do nosso instituto que cuidam a cada dia para ter nada nos falta sempre com muita dedicação e empenho na execução de suas tarefas. Todos os presentes aqui hoje estão entrando para a história e a partir de nós que começa o legado do IRPB e da nossa princesa na nossa. Muitos acharam que possível existir tudo isso que vemos aqui hoje. Alguns fizeram de tudo para trabalhar aos quais hoje nos damos a resposta de que todas as pedras e percaços colocadas no nosso caminho só fizeram com que nossas vitórias sejam mais saborosas. Deixamos aqui hoje um exemplo para todos os alunos que fazem e vão fazer parte dessa instituição e a cada dia que passe está ficando melhor e mais bonito. Não desistam pois todos podem alcançar o que sonham. Não irem parar por aqui e espero que vocês também não parem pois o futuro está a ter se convenção. Obrigado. Senhoras e senhores realizaremos a entrega simbólica que se afirmou aos concluídos 2009.2 turno da manhã. César César Rodrigues de Lima César Maria da Silva Filiamon Rabel de Medeiros Francisca Nayara da Voz do Bíblia Márcia Rejane Rodrigues de Medeiros Realizaremos agora a entrega de ser ficado aos alunos concluídos da turma 2009.2 turno da noite Alexandre Alexandre Morreia Almeida Anderson de Souza de Souza Carlos André de Andrade Damien Damien de Paolo Lunes de Paolo Lunes Alei Kade Dumim José Carlos Alves Laiane Marques de Souza Leandro Quaresma de Souza Lidiane Cristina Pereira da Silva Luiz Carlos de Souza Luiz Luiz Carlos de Souza Manuel Alves 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 de Souza Lidiane Manoel José de Santos Marcos Vinícius Alves Ribeiro Marcos Vinícius Alves Ribeiro Raimundo Ferreira Neto Valdeirso Medeiros de Souza Convidando a nossa juramentista Lígia Roberto Ferreira de Andrade Aplausos 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 José Ronaldo Mendes da Silva Luiz Freitas de Oliveira Maria Helena Grandeiro da Silva Aplausos 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 Pedro Cirilo Nunes Neto Aplausos 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 Valso da Silva Pereira Aplausos 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 para amigos para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, boa noite, diretor do IEFB, professor, professores, mais uma boa noite especial a todos vocês que estão hoje deixando o legado a impunsesamento. Eu participei de forma ativamente na implantação do IEFB, junto com a gestão passada do prefeito Iago Pereira, que foi um dos maiores desafios, foi, nós participávamos de uma grande concorrência, de um grande sacrifício para o município, um município que passa por dificuldades financeiras, porque a gente tem uma grande autonomia, mas estou feliz aqui por participar por prestigiar, e quero devolver para vocês, uma alegria muito grande para vocês, terem me convidado junto com minha amiga e irmã, Lúbia Matuto, que está ali, para nós distribuirmos uma renda tão especial para vocês. Vocês estão iniciando, como eu disse, o grande orador, vocês estão iniciando um processo, esse processo hoje, ele é simultâneo, vocês terão que participar, terão que avançar mais, na área que vocês estão. quando eu o sábado virei ocupados, um dos piores cursos, não só de parte, mas de campanha de grande da UESCG, é os resultados para informar, se começar por 40, termina por 3 quadros, no máximo 5. Tive felicidade de saber que dois trabalhos concluíram na UESCG, e hoje fazendo sucesso aí na Paralela, no Brasil, e de vocês, é o primeiro inicial. Conselho doido não para, lutem, porque o mundo é pequeno para as nossas minhas, o mundo é pequeno quando nós queremos avançar. Estou feliz também, quero me dirigir a meus pais, a Alberto, meu conterrâneo, um amigo do povo, assim como meu pai é amigo do povo, mas que a vida dele está formando aqui, como diversas, diversos que vocês estão aqui, sempre origem do primeiro da escola pública, segunda, vocês têm uma origem nossa, não sei quantos têm de fora de mim, mas conheço a maioria da cidade. Isso é uma oportunidade ímpar, o governo Lula, quando implementou os EFPD, quando colocou pessoas da qualidade do nosso diretor, do nosso diretor, eu queria fazer homenagem ao professor que deve ver o especial, ao diretor da Bíblia, e eu quero estender isso aos professores, todo o corpo da centro da escola, para um motivo só, é muito fácil a gente para tirar pedras, é muito fácil, é difícil nós seres humanos reconhecermos especial quando nós nos destacamos, o EFPD hoje é um sucesso graças a sua atuação professor Marzo Adorno e a todo o corpo que dirige o EFPD, porque eu sei que não foi fácil, participei em alguns momentos do que passou, suas qualidades foram solidárias ao EFPD, porque isso é um momento ímpar de nossa história, quando buscamos a parceria com o EFPD, pelas grandes preocupações do campo de jogos que vocês irão perceber, seria um problema da água, foi como fomos saindo daqui, fomos a uma pessoa apresentando o seu parque na caixa d'água que a gente está construindo para abastecer inclusive o maior problema que nós temos com o EFPD teve o problema da energia que infelizmente o município não teve energia mas o EFPD participou de isso. Então, eu queria pedir uma sala de palmas para o professor Marcos Alvarez com todos os funcionários do EFPD, professor se eu puder que eu puder participar do arco aberto para que vocês estivessem aqui e chegassem aqui para vocês de novo. Por fim, eu quero desejar do fundo do meu coração a cada um de vocês que em momentos ou outros nós nos encontraremos. Vocês graduados assim como o professor Ramon está fazendo mestrado. não é isso? Não é o EFPD. Neste é ponto para cada um de vocês para a polícia do turismo. Um abraço e fechando com Deus e boa noite. Convidamos o professor Ramon Leão Victor Medeiros coordenador do curso Técnico Subsequente em Proteção e Suporte Informática do EFPD Campos Princesa Isabel. Boa noite a todos. Boa noite o magnífico retorno do artista. Boa noite para todos os colegas na mesa. É difícil, não é? Para quem dá para quem está aqui agora? Pessoal, esta semana eu vi um homem para discursar sobre tudo que é novo traz inquietações. O nosso amigo passou o Mato Láia. E aí eu pensei inquietações. Quando eu me deparei com coisas novas novas na minha vida eu fiquei inquieto. E aí eu lembrei da faculdade, lembrei das coisas novas que passaram por mim até o momento em que eu cheguei aqui. E fui pensamento sim as inquietações. mas inquietações mesmo quando eu cheguei em Pinselho Isabel dia 26 de maio de 2011. Muitas coisas novas aconteceram nesse dia para cá. Certo? Mas de todas as coisas novas uma trouxe uma grande inquietação que foi pela fim de ser professor. e quando eu lembrava na época de faculdade foi a época que eu decidi que ia ser professor e quando eu trabalhava quando eu era técnico e trabalhava um dia quando eu for professor eu vou ensinar isso com o meu aluno. Então quando eu me deparei de ser professor ensinando aos meus alunos a serem técnicos como eu um dia fui. Então ensinando eles a serem éticos e a serem profissionais eu fiquei muito inquieto. Como é que eu vou fazer isso? E todos sabem de todas as dificuldades que nós passamos aqui com o professor Isabel mas graças a Deus nós temos uma ótima equipe. Todos os nossos professores o professor Carlos o professor 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 informado que é o que vocês podem ver. Então nós nos juntamos e tentamos fazer algo novo fazer algo concreto para que vocês se formassem técnicos informados. E hoje eu tenho o prazer em dizer que vocês são técnicos em suporte para a manutenção informada. Então sejam quietos isso é novo para vocês sejam quietos trabalhem e sejam étnicos estudem e compartilhem aquilo que vocês aprenderam e o que vocês ainda vão aprender porque agora como técnicos informados vocês têm um compromisso de serem diferentes e serem profissionais. Certo? Então eu gostaria de que ficasse bem claro para eles para vocês serem fortes passarem e transpassarem mais vezes as barreiras que vão aparecer e como diz meu amigo Bruno não parem quem para fica para trás estudem já passaram muitas dificuldades todos nós passamos todos nós vamos continuar a passar só que na informática nós somos formados para enfrentar problemas não pensar nos problemas e sim nas soluções certo? trabalhem sejam médicos continuem estudando e parabéns parabéns neste momento ouviremos as palavras do professor Marcos Antônio de Santana Ordonho diretor-geral do IFPB Campos Princesa Isabel Boa noite eu gostaria de falar muito eu quero apenas um minuto eu estou aqui desde o começo eu cheguei aqui dia 5 de março é 2009 tá bom? e eu apenas eu quero pegar aqui por poucas palavras querido não vou me esquentar mas eu gostaria de agradecer o reitor que me deu essa tarefa eu já estou ministrando aula há 30 anos na minha vida e o professor jovem deu esse desafio eu agradeço agradeço a comunidade que me recebeu o professor Ricardo Tiago Pereira a comunidade e o mais importante disso tudo é agradecer o jovem Anderson Filemon Renato Fabiano que foram alunos pré-matriculados que na verdade foram os nossos primeiros servidores que colaboraram voluntariamente né Anderson foi o coordenador da biblioteca que nos ajudou a fazer todo o perfil dos alunos 90 alunos que nos ajudaram Filemon que eu bati a sua porta porque nós não tínhamos computadores ainda que resolviam os problemas de informática antes de fazer o curso e as pessoas tem que saber disso Renato que aqui não está mas estará na próxima formatura que foi quem nos recebeu aqui na cidade que corria de manhã de tarde e de noite para nos ajudar João do Aflânio João do Aflânio João do Aflânio né a prefeitura que nos deu apoio e serviu né algumas pessoas para nos ajudar tá bom e a todos vocês Anderson agradeço a palavra que eu quero todos vocês quando conseguiram perceber os meus olhos a tentativa e o esforço para que pudesse justificar todo aquele andamento de implantação e causar ansiedade a todos vocês quando vocês me procuravam e eu tinha que na hora dar a resposta para vocês de que a coisa iria melhorar e que aquilo vocês tinham que agarrar com todo esforço junto com os familiares de vocês para que vocês pudessem chegar no dia de realização então essa estrutura tímida que nós tivemos né esse compromisso que nós nos dedicamos aqui em Princesa Isabel junto com os primeiros cinco professores seis com este que vos fala quer dizer levantamos essa escola e inauguramos bom eu não quero com isso tomar toda a palavra aqui que tem muitas pessoas para se colocar quero também aqui lembrar Luizano que eu chamo de Luizano Luiz que é aluno colaborou eu Luiz me desculpe mas eu recuperei e outros aqui que também fizeram essa tarefa então gente eu quero apenas deixar mensagem para as famílias para vocês todos continuem na nossa escola nós temos ainda a excelência que merecemos para demonstrar para vocês ainda temos a nossa tarefa principal que é concluir a nossa reforma da escola agrícola e o nosso reitor está com todo esforço acompanhando e dando todas as oportunidades para que nós possamos fazer as notificações arquitetônicas estruturais e de compromisso de novos concursos para que a gente possa ter um quadro mais adequado mais competente de modo que devemos oferecer um espaço físico e de profissionais com equipamento mais elaborado e moderno para que vocês se satisfaz sintam no nosso interesse e na nossa intenção que isto não tem mais retorno o campo supernicente não volta mais ele vai continuar agora pelo resto do nosso prosseguimento de vida e para outros jovens que voltarão a se matricular com os filhos de vocês os irmãos mais jovens então gente eu agradeço Anderson que foi o curador em nome de Cobanturo eu agradeço as palavras de vocês e o nosso olhar continuará do mesmo brilho vamos poder esforçar junto com a nossa equipe a cada dia está crescendo está sendo mais atenta às dificuldades estamos comprando todo aquele aparato de equipamento para que vocês possam ter um brilho a mais para retornar na nossa escola voltem mesmo sem matrícula sem emprestar o processo eletivo voltem para participar dos nossos cursos de extensão para que vocês possam conhecer e ter oportunidades que vocês não tiveram com a nossa otimidez e voltem para ver como é que é a antiga escola técnica o antigo Cefete e o novo FPP da expansão 2 na Paraíba cantos do incesameu agradeço gostaria de prosseguir mas vamos cumprir a nossa tarefa de hoje estamos de braços abertos para vocês sintam-se abraçados agradeço convidamos vossa excelência domingo sábado maxminhando roberto prefeito do município de princesa e Isabel a todos reitor João Batista de Oliveira e o nome de vossa cantaria Vicente eu salvo toda a mesa senhores formandos formandas e senhoras da besta estudo parabéns os formandos que hoje cumprem mais uma etapa das suas vidas a etapa da vida nacional quando me servem quando concluem esse curso técnico em informática muito importante para a vida de todos vocês mas principalmente para a vida do nosso município porque vocês estarão aqui para trabalhar e prestar serviço em benefício do progresso e do desenvolvimento do princípio mas de parabéns estamos todos nós os princesenses porque temos o prazer e a felicidade de ter o IFBB em princesa em conversa com o governador João Batista e de acordo com as palavras do diretor Marcos Vandone incansável batalhador para que essa instituição se instalasse permaneça e cresça enquanto em princesa nós vemos que o IFBB é uma realidade de princesa dela que vai ficar aqui que vai ajudar a construir princesa a desenvolver a progredir e que certamente fará parto da nossa história de forma definitiva então todos os princesenses estão com parabéns por termos o erro de bem princípio e os que se formam hoje eu parabenizo e felicito pela coragem pela obstinada coragem de continuar nesse curso que eu sei que é muito difícil bem disse o orador Anderson que muitos ficaram mais da metade da cidade do governo do caminho eu observei que aproximadamente 30 jovens acabam de se formar hoje e isso é muito importante e demonstra que princesa está mudando o tempo porque está formando técnicos que certamente promoveram tanto o desenvolvimento da nossa terra como em toda a região que servem as cidades do estado de Atoraíba parabéns a vocês todos parabéns a princesa parabéns o reitor João Batista Marcos Romano e nós temos dois professores que vieram de uma pessoa para ministrar esse curso tão importante parabéns a todos nós por esse evento tão importante muito obrigado para finalizar esta cerimônia ouviremos as palavras do professor João Batista de Oliveira Silva magnífico reitor do Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia da Paraíba para proferir seu discurso e encerrar a solididade e ao encerrar esta solididade seremos agraciados com mais uma apresentação artística com a participação do grupo Árabe com a jovem Brenda de Fábio Teodósio Pobos Rabelo acompanhada por Filemón Rabelo que veremos cantarão um louvor e agradecimento a Deus por esse momento especial ao término desta apresentação teremos ainda a participação do grupo Ícaro liderado por Sález e o Mato e o Mato e o Mato e os músicos Antônio Berando e ele Sr. da Bosa que te acompanha com a palavra magnífico do grupo do grupo do grupo do grupo sábio, profissional desse município, professor Marcos Antônio, em nome dos quais saludo essa mesa, trabalho, as autoridades presentes, o auditório, os familiares, e de uma forma muito especial, meus colegas, hoje técnicos, assim como eu, nunca deixei de ser aluno dessa instituição, estamos aqui neste momento registrando, comemorando, vamos dizer assim, até mesmo fazer uma reflexão. Anderson, você, eu diria que desestruturou o meu discurso, até porque suas palavras, você não sabe o quanto, cada solidário que eu participo, a ansiedade que tem de ouvir o orador. Até porque eu vejo o orador como aquela pessoa que foi eleita, representante, ou aquela pessoa delegada a dirigir umas palavras, uma salvação, é uma retórica, é um relato, de uma curta e significativa vivência. Mas, o Anderson falou, aquilo que eu gostaria de ter ouvido, claro, será que poderia ter sido o autor também? Onde é que eu faço essas reflexões? Não, Anderson, por que é custão, velho? Cada um sabe responder hoje, por que é custão? Agora, tem uma outra pergunta. Para que eu estudei no Instituto Federal? Por que ou para que nós temos sentido de diferença? Está bem ligada um pouco para responder. Mas essa história do Instituto Federal, o Instituto Federal, o Instituto Federal religioso que nos trabalha com a história, desde as nossas primeiras audiências públicas, aliás, quando o O campus que precisa, começou a, foi destinado a, como projeto do governo federal, o governo Lula, não sabe a decisão, e ampliar mais, na época ainda, Cefé, que ele nunca vai deixar de chamar escolas técnicas do Brasil, que existe uma demanda muito grande, de carência de profissionais formados. Lula é uma região de escolas técnicas, apesar de ser um distrito de Cefé. Mas quando, essas primeiras discussões ainda em gestões municipais passadas, de Diálogo, Pereira, Porto Imbando, também, o professor de Segurandão, o professor de Estão de Alvarez, o Carmo Frague é muito diferenciado. Mas, o que aconteceu ao longo de tudo, em todo esse tempo, a travessinha, ainda partida e, final da chegada, está aqui, vocês. de percurso, de projeto, de trabalho, de equipe, a princesa Isabel, ela me assinou na minha vida até porque se eu vou dar aos 25, 30 anos da minha vida, eu me assinou na minha casa com grande precedência, o que me ensinou na minha vida, que nós é Labinho Medeiros, talvez a vida aqui, vocês talvez são jovens, muitos jovens, mas os pais, vocês, Labinho Medeiros, talvez se lembre, Labinho Medeiros, a Rosenta Trazão, então, isso é tudo imaturado, mas esse tempo que o nosso Instituto chegou, ele, em algum momento, eu tenho certeza que foi quase um pesadelo, imagina, eu conheço essa história como, vamos dizer assim, como todos que participaram ativamente desse momento, eu posso não ter me dito com vocês todos os dias da qual vocês foram alunos, mas você não sabe quanto era difícil de longe acompanhar, que das vezes que eu tive, veio o Marcos Dornos, naturalmente, e nosso principal delegado, que começou com ele já relatou aqui com cinco professores, e eles, ou seja, tivemos a ousadia, naturalmente, com as condições que nos deram implantar o antigo de César, momentos difíceis passantes, vi aqui o relato com antes, naturalmente, quantos não ficaram no meu caminho, talvez, por várias razões, entre algumas das suas razões, quem sabe, o descrito, a descrença, a desconfiança, o medo, a desesperança, talvez, naquilo que viu, que não foram capazes de acreditar, muitos, apenas reduziram o serviço de estudo e continuam estudando em semestres anteriores, mas é tão certeza que não faltar, que provavelmente, o que que sabe, é integralizar o seu convívio. Eu só digo uma coisa, eu quero dizer, o que é isso nos programas, nos seus lábios, a partir do momento que essa obra começou, eu digo aí o abandono da empresa, e foi aí onde a fé de vocês não se abalou, nas condições em que trabalhamos, um pouco novo, um pouco sigamos, como disse o Anson, uma sala de contas em professor, quantos professores passavam no instituto, do Instituto, hoje já somos quase 40 arquivos do quadro do servidor do Instituto, mas na volta de atividade de professores, de ambientes, de escolas, três ambientes chegando a funcionar. Agora sim, um valor, a fé e a confiança em vocês, e muitos de vocês, alguns já citados aqui, nos ajudaram inclusive em atividades administrativas. Então, 14 de setembro de novo, ano em que, e data em que começamos as nossas primeiras turmas, o setembro de um semestre, né? E hoje vem chegar 30 alunos, e digam-vos, poderia ser apenas um, mas esse um que tivesse chegado a essa data de hoje, por exemplo, passei por tudo que passei, em si, para mim já seria, pode acreditar, também contigo, porque eu nunca confiou até todos em sua confiança, mas foram muito mais. Senadores, professores, patros, vocês também foram paramilfos e padrinhos, e muitos servidores técnicos administrativos foram chegando aos poucos, de professores, que eu tenho certeza que vocês foram padrinhos, da primeira vez de muitos professores de nosso aqui chegaram com o seu primeiro emprego sendo professores. Então, um dia queremos também, quem sabe, recebê-los aqui, nesse campo de setembro, quem sabe, como professores de nosso. Eu sou um ex-aluno, também não tive uma trajetória de muitos sacrifícios, e é bom quando a gente caminha com o sacrifício. A vitória também está sentindo. Então, ser professor, como disse o nobre representante aqui, falou bem o que fez a opção de ser professor, os valores que ele tenta, e recebeu, enquanto aluno, hoje um especialista na área de informática, né, mestre, já, mestrando, não é? E, obviamente, sempre aprendendo, porque o professor é aquele que é eterno aprendido, é eterno aluno. Como tem aqui o Carlos Roberto, aqueles alunos que eu acho que elas... Diga nada, como para mim. Mas, muito bom. Não sou também, a carcaça, engana, mas a idade também, já está. Trinta e três anos com o professor nessa casa, sete anos em dia de mundo. Eu estou sem começar a transformar, chega a idade de nossa hora. Mas, gente, eu quero, naturalmente, dizer essa minha alegria. E olhem que eu, a casa cinéstica, eu poderia dizer ali, jamais, isso é um bastante espontâneo, natural. Não é lágrima de próprio adentro, né? Mas, pouquíssimos momentos, a qual, por qual, semestralmente, eu tenho esse ritual de colagral, que está presente em todas as espécies de formatura da nossa questão. Mas, precisa estar sendo, para mim, uma experiência limpa. Começamos cinco campos, vocês começaram muitos. Mas, por que vocês estão diferentes? Eu sempre fiz por tudo o que aconteceu, pela credibilidade, pela força, pela perseverança que vocês, naturalmente, demonstraram. E era o nosso principal combustível, né? que nos dava força para nos mantermos em pé, dentro de todas as dificuldades que enfrentamos. Devo muito a instalação da escola onde hoje nós estamos instalando o senhor, o irmão Manu. Precisamos compartilhar aquele espaço com muitos colegas nossos, até trabalhar com um pedreiro, com um artífice de pintura. Eu tenho professores nossos com mão na massa fazendo esse trabalho. E, por fim, até o inverno que ocorre, não foi o inverno, cai uma parede e, atrás, virou também com dificuldade. Vejam quantas coisas. Por fim, nada também foi mais salvado do que o avanço da obra. Então, está aí, pessoal. Vocês devem acreditar a obra após um ano e quatro vezes pagar. Isso mexeu com todo o nosso cronograma. Eu penso que vocês ficaram até mais longos um pouco para quem começaram, para quem começou nos primeiros períodos. Mas nem por isso vocês desistiram e nos incentivaram, né? Veio grego, nas primeiras dificuldades, e está aí. Hoje, quem passar na DR, e vocês que eu tenho certeza que já visitaram o nosso prédio, um prédio de 5.240 metros quadrados. Hoje, já tem quase 7 milhões ali investidos. Só em obra vai passar de 8 milhões de emprego em torno de bebê e os alentidos, fora dos móveis e equipamentos. E, quando chegar, essa escola, com certeza, ultrapassará do seu investimento entre 15 e 20 milhões de reais. Beliz do prédio, mas não é apenas o prédio que é Beliz. Beliz mede a licença do seu projeto pedagógico e o papel e a tarefa que este instituto deverá desenvolver para o desenvolvimento da região. Por que está a 2.6 quilômetros da cidade? Por que que não está, mas próximo? Por que que não ficou? Onde estima se quis? Tudo naquele momento que foi possível fazer se fez. Mas, mesmo distante, como muitas universidades foram estradas lá fora, eu posso dizer que conheço a Universidade Federal, rural do Pernambuco, que ela está a 12 quilômetros por cento da cidade. e muitas outras que não foram apenas para justificar o nome rural. Todos os quilômetros para fora da cidade não foram apenas para justificar a característica de ser rural. E todas as outras. A areia aqui em João Pessoa, próxima entre a Lagoa Grande e a areia, está fora do período urbano de areia. E quando começou, ela estava muito mais distante ainda. Então, veja que temos seu papel. Essa instituição que aí está, ela tem uma missão pública. E ao público, dobro social, e haverá dado de grande contributo à cultura de Princesa Bela na região polarizada da princesa. Eu dizia ao prefeito Lindo, sabe, antes de entrar no coração, o papel do servidor público federal. Nós somos prestadores de serviço ao Estado e ao Conselho. Na nossa pátria, em todo o lado brasileiro, nós prestando serviço, temos essa propriedade de prestar serviço em qualquer município ou Estado. Esse é o papel do servidor público federal que somos. E que abraçamos essas profissões. Foi bom ouvir as palavras do professor quando eu vejo muito identificado com a profissão, porque sou professor. É uma resposta muito, muito, muito particular. Claro. Poderia ser um analista com outros engenheiros, mas trabalhar como professor é engenharia dentro da instituição também. É uma forma também de ficar em um outro campo analítico, que é de formação. Tão caríssimo da noite. Eu fico muito feliz de saber e de constatar essa alegria aqui que vocês demonstram, o seu orgulho que a gente percebe nos olhos. E cada um de vocês se perguntarem hoje, por que é que eu suportei tanto tempo? Por que é que, apesar das condições de trabalho, por que é que suportei tanto tempo? Então, por que vocês acreditaram? E vocês hoje são responsáveis e corresponsáveis, naturalmente, até porque também estimulam aqueles colegas que vêm nos estágios seguintes, ou seja, os novos que vão chegar. E essa instituição tem essa propriedade. Quem passa por ela passa a carregar dentro dela uma filosofia de vida, uma, eu diria, você conhecimentos que são hipotecas sociais para a vida inteira, independente de qualquer outra formação que você possa adquirir. Então, espero naturalmente que essa convivência, apesar de tudo o que aconteceu, que vocês admitiram, aceitaram, até porque nós só existimos por conta de vocês. E antes de começarmos, fizemos um pacto, um acordo com as primeiras duas formadas. Claro que prometemos e não podíamos cumprir com o prazo que esperávamos cumprir. Mas essa escola, ela é uma promessa perene, de dias melhores, de escola melhor, porque somos nós que fazemos ela no dia a dia. Então, essa escola veio com a missão de mudar, dar uma grande contribuição ao desenvolvimento socioeconômico, social e cultural desta brilhante terra, que na Paraíba tem a sua história bem reconhecida. Todos nós sabemos da bravura do povo do Princesa Isabel, desde os seus primórdios vistosos que nós conhecemos, sem entrar em detalhes, naturalmente. Então, quando eu visitava algumas vezes e dizia, teremos tempo. Sejam perseverantes, porque poderemos tirar essa diferença depois. Hoje, visitei esse campo, passei a manhã inteira, e um outro espaço que se soma ao campo novo está lá na Escola Técnica, que hoje é nosso, é um território nosso e papel passado. Estamos investindo ali mais de 600 mil reais em recuperação, em ambientes, em móveis. Quem está há muito tempo sem visitar aquele espaço, e eu digo a vocês que vão se surpreender com o que vão encontrar lá no instituto que está hoje. E haverá onde começar o segundo semestre, mas temos que ficar, naturalmente, naquele espaço. Vamos ter que pensar como vai ser outras coisas, são problemas, mas vamos resolver, vamos. São problemas, são problemas, até chegar o momento em que não vamos mais mudar também da Escola Técnica Abrígola. da Escola Técnica, aquele espaço, ele passa a ser, talvez, um termo último, Marx ainda vai decidir isso, se permanente da cultura do meio ambiente, mas a água pecuária, a área agrícola, a agronomia, a área de veterinária, a área de psicologia, a área de psicologia, e outras áreas, naturalmente, que possam aproveitar bem todo aquele entorno cultural animal. A área nova tem também ensinado as suas áreas de estudos, a área da indústria, a área da produção civil, a área de gestão. Então, haveríamos de ser, de acordo com o nosso projeto institucional, vamos crescendo gradativamente, crescendo conforme demandas, mas, eu diria, ela nasce grande. E grande é o trabalho que é desenvolvido. Então, eu quero encerrar a minha fala, primeiro, agradecendo a vocês, pelos alunos que foram, pela tolerância, pela compreensão, pelo ensinamento que nos deu a todos, aprendemos muito com vocês. Porque se ali vocês suportaram as condições de trabalho, é porque tinham um projeto pessoal. Quando eu disse que nós podemos, com o tempo, fazer, ainda interagir com vocês, os patos ou o nome do ensino na sua fala, vocês voltaram. Para que possam, no espaço novo, que vocês também merecem, irá equipamentos novos das caixas, montá-los, já que é da área de informado, quem sabe o curso superior nessa área de ciência, da educação, tem vários cursos que poderemos implementar, graduação, quem sabe rapores que haveremos de ter também, e outros programas que estarão ao alcance da sociedade. Vocês apenas foram passageiros. Mas, como o mundo dá muitas voltas, não é? Entendidos e entendidos, nós podemos voltar os alunos e quem sabe, de antemão já deixe um convite para que vocês possam voltar. Tenho certeza que vamos ser um registro indeletável na vida de vocês pelo conhecimento que você levou. Então, você é um legado. Então, essa escola que em um dia foi uma semente, hoje, ela é uma árvore e aqui estão os nossos alunos. E esses frutos, alguns vão voltar. E haverá um dia, quem sabe ser, professor nosso. Até porque torcemos para que a região, cada vez mais possa ter textos administrativos e professores da região, da terra, já que nós não podemos, logicamente, fazer um convite direcionado e dizer isso, só quem faz é quem mora aqui nas regiões. Infelizmente, isso não é possível constitucional. Mas, a vida está aí para você continuar pela terra. E um dia, quem sabe, poderíamos contar com alguns de vocês como nossos servidores, sejam técnicos administrativos, sejam vocês. Então, gente, quero também aproveitar a oportunidade para que o ministro de Corpo, por exemplo, vivo e bem vivo, né? Poder dizer ao Marcos Aldônio do nosso reconhecimento, da nossa admiração. Ele, junto com os bravos servidores, conseguiram, nessas condições que tiveram, nas condições que tiveram, trabalhar. E aqui estão os resultados que vocês reverenciaram, inclusive, pelo trabalho do professor Marcos, da própria sociedade que reconhece. Claro, não agradamos a todos, mas sentimos que cumprimos esse papel. E ele vem cumprindo esse papel. Então, a todos os servidores, capitaneado do professor Marcos Aldônio, deixem aqui o meu registro e agradecimento. E congratulações pelo trabalho que ele desenvolveu. Então, se foi possível formar vocês, trabalhar nessas condições, e aqui estão os resultados, imagina no que vem de novo, o que é que nós vamos ser capazes de fazer. Espero que seja combustível para mais motivação dos alunos da sociedade, e para os nossos professores, naturalmente, que enquanto professores, enquanto servidores da casa, possam fazer o melhor que podem com o que sabem com o que tem. Mas que o aluno e a sociedade, seja o beneficiado com o nosso braço, com o nosso poder de palco. Até porque esse é o compromisso do Instituto Federal, do Instituto Isabel, e com a região que eu era moralizada. Eu quero, penhoradamente, agradecer e não tenho que nos desculpar, mas, por aquilo que sempre foi frustração. mas deixo aberto os canais, para que possamos melhorar. A palavra que, para vocês, é um upgrade, tá? Nós devo essa oportunidade de fazer um upgrade com vocês em situações melhores. e fica aqui o convite para vocês voltarem. Então, já acreditando que vocês voltam, voltando. Um breve até logo. E esperamos nos encontrar na realidade da vida. Obrigado por tudo pela compreensão. Sejam felizes. Peçiquem os seus sonhos e os seus projetos. E continuem acreditando em vocês. O fato de estarmos na Paraíba, no Nordeste do Brasil, não quer dizer que isso seja um fator que nos deprime, que nos diminui muito pelo contrário.